Olá, boa tarde meus queridos do nono ano, tá? Vamos aí para a nossa aula dessa semana, né? Correção dos exercícios da página 7075, que nós vimos na aula retrasada, conteúdo, semana passada ficamos de folguinha, né? Tá? Devido ao feriário, né? Mas essa semana nós temos que fazer a correção, você não vai ficar muito atividade acumulada, tá? Como que vocês estão? Tá? Espero todo mundo bem, alguns aí eu converso direto, mandando atividade e tudo mais, né? Outros eu não vejo nem de longe, tá? Mas vamos lá, acompanhando aí e continuando a nossa jornada, tá? Gente, então nós trabalhamos a questão do conteúdo do editorial, né? Vimos o texto aí do G20, o que é o G20, tá? E aí nós temos as atividades de acordo com o conteúdo, né? Interpretação textual e tudo mais. Então, o que você imaginou antes da leitura sobre as semelhanças e diferenças entre o artigo de opinião e o editorial, que se confirmou após a leitura? Comente com seus colegas, somente pelo zap, tá? Esses comentários, tá gente? Então a resposta aí é pessoal, pessoal, né gente? Lembrando que toda informação a gente tem que ter certeza, né? Do que está sendo dito, para não passar informação errada para frente, para você não escrever um texto com informação errada, tá? Eu imaginou, eu vou escrever um editorial, mas aí, ah, eu acho que aconteceu isso, eu vou lá escrever, e aí? Posso até ser processada, né gente? Então assim, é, pelas tais aí, hoje as fake news, né? Notícias falsas, tá? Então nós temos que tomar esse devido cuidado, tá? A dois, sobre que assunto editorial trata? A reunião do G20 que foi realizada na Alemanha em 2017, tá? Leia lá das informações sobre o que é o Acordo de Paris. Na sequência, você veja uma notícia sobre a poluição atmosférica, né? Assuntos aí, bem tratados, bem falados, bem comentados, tá? Essa semana eu estava vendo, semana não, acho que sexta-feira, uma reportagem sobre a questão da separação do lixo na nossa cidade, gente. É importante, tá? Se todo mundo fizer a sua parte, né? Separar o lixo, vocês estão vendo, tem muitas pessoas que vivem, né? Da coleta seletiva, então, precisam ter o material, né? Se a gente colocar todo o lixo no lixo comum, vai lá pro lixão, os aterros sanitários, né? E você sabe que papel, plástico aí, tem coisas que demoram até 200, 300 anos pra se decompor e acaba agredindo o meio ambiente, né? No final das contas, quem acaba sofrendo somos nós, tá? Então, gente, é importante porque com a reciclagem do papel aí, do material plástico, das garrafas, né? Imaginou jogar vidro no lixo comum, aí a pessoa vai lá, se corta. Então, gente, é bom a gente se colocar no lugar dessas pessoas, né? Tá? Se fosse eu, se eu estaria precisando disso, né? Então, gente, essa questão da poluição, tanto do lixo quanto poluição atmosférica, através dos gases aí que são emitidos na Terra, né? Então, e feito isso por quem? Por nós, que é o tal chamado de efeito estufa, né? Esquenta, esfria, esquenta, esfria, né? Vai e vem, aumenta e diminui, tá? Então, esse assunto aí é bem falado, a gente já sabe, por muitos e muitos anos, né? A poluição mata mais de 1,5 milhão de crianças por ano, diz o OMS, tá? Por que essas crianças morrem por causa da poluição, tá? Um novo relatório da Organização Mundial, então aí você acredita, você já tem... Desculpa aí, gente. Feito a leitura do texto, tá? Minha garganta tá ruim mesmo, já dei quatro aulas, então... Então, com relação ao texto e ao que vocês sabem, tá? Os Objetivos do Acordo de Paris e a Notícia Acima, o que é possível concluir sobre a relevância global desse acordo, tá? Então, a gente pode concluir, né? De acordo com os textos, tá? Que ele é uma medida importante no combate à poluição, bastante nociva à vida das pessoas, conforme, né? A notícia nos traz aí, tá, gente? A B. No editorial, é feita referência à saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Sabendo que esse país é considerado o segundo maior emissor de gases do efeito estufa do mundo, qual é o impacto global dessa decisão? A gente já acha que quem tá em determinadas situações, em determinados grupos, é porque é a favor, então eu vou trabalhar pra diminuição, pra... Enfim, né? Aí, como eles são um dos maiores produtores, eles vão sair? Poxa, então, quer dizer, o que a gente analisa? O que a gente vê? Cara, eles não tão nem aí pra isso. Deixa o trem rolar. Então, pode ser considerado um emissor negativo de gases na atmosfera à saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, né? Então, isso é um desastre, porque irá impactar negativamente o meio ambiente. É aquilo que eu falei, né? Quanto mais produz, agora você nem, então, quer dizer, não tenho consciência nenhuma e vamos deixar o negócio rolar. A número 4. Releia a página 68, os objetivos do G20. Letra A. De acordo com o editorial, qual deles teve menor destaque na reunião? O que isso revela? Então, o que teve menor destaque foram os objetivos econômicos, né? Revela, segundo o editorial, uma conjuntura econômica internacional que seria mais favorável a esta situação, tá? Imagina quanto dinheiro que não rola no meio de tudo isso, tá? Se fosse destinado todo o dinheiro pra determinadas situações, elas seriam resolvidas, mas no meio disso o dinheiro se perde, tá? Qual foi o foco da reunião do G20 em 2017? Os temas geopolíticos, tá? Então, tudo que fala, né, que isso não envolve a questão política, econômica aí, né? E geográficos de determinadas, né, regiões ou países aí, no caso. Releio o trecho a seguir. O desafio de agora é encontrar convergências em numerosa gama de assuntos, incluindo comércio internacional, imigração, segurança e mudança climática. São fatores todos essenciais e importantes aí, né? O que o emprego da expressão e destaque revela sobre o posicionamento dos países em relação aos assuntos discutidos na reunião? Então, revela, então, que eles possuem um posicionamento divergente. Eu tenho uma opinião lá, né, a França tem outro, enfim, tá? Por isso é visto como um desafio. Se cada país do G20 tem uma opinião diferente, cara, claro que vai ser difícil chegar num único consenso, né? Então, fica complicado essa situação, né? Teria que se reunir, ver quais são os principais, né, focos, o que tem mais problema, resolver todo mundo junto aquele problema, tá? Pra ele passar para o próximo. Mas, o que eu vou dizer, se cada um tem uma opinião, então, vai ocorrer divergência, sim. A seis. No editorial, é mencionado o esperar primeiro encontro entre os líderes Donald Trump, né, que é o presidente dos Estados Unidos, e o Vladimir Putin, né, da Rússia. Por que o encontro entre eles é tão esperado? Porque eles tinham vários assuntos importantes para discutir, né, como a suspeita de interferência na Rússia na eleição presidencial dos Estados Unidos, as crises com a Coreia do Norte e a Ucrânia, e a guerra na Síria. Então, muitos países aí têm alguns assuntos pertinentes e comuns. Aí, pediam, na letra B, para eles se reunirem e pesquisar sobre os assuntos discutidos entre os presidentes. Tá, gente? Então, a resposta pessoal, vocês poderiam aí estar fazendo, né, cada um com o seu material, budgetinhos, poderia sim estar tirando um e outro colega, ou fazendo online, tá? Dessa forma assim, né? Lá na página 72, vamos lá. Número 1. Qual é o veículo de comunicação que se posiciona sobre o assunto discutido no editorial Lido? Veículo de comunicação, gente, é o meio que essa notícia é transmitida. Se foi pelo jornal, pelo rádio, pela revista, pela internet, enfim. No caso desse daqui, foi o jornal online da Folha de São Paulo. Tá, ok? A garganta seca. 2. Por que o assunto discutido no editorial da página 69 é importante socialmente? Gente, isso tem tudo a ver com a questão econômica, né? Ah, se o Lido, lá nos Estados Unidos aconteceu, ah, lá aconteceu isso, problema é... Não, gente, tá? Então, lá aconteceu isso, lá na Inglaterra, problema deles? Não. Tudo isso interfere economicamente no mundo todo. Então, pode interferir aqui no Brasil? Pode. Pode interferir lá na Argentina, no Paraguai? Pode, tá? Porque trata todo um assunto que diz respeito a todos os países, inclusive o Brasil. Tá? Aí vocês têm aí, na tela 13, uma notícia, né? A cúpula do G20 começa nessa sexta-feira em Hamburgo, na Alemanha. Aí vem o noticiário. E aí, letra A. Qual é a relação entre o tema do editorial e a notícia acima? Os dois tratam sobre a reunião do G20. Só um pouquinho, galera. Então, os dois tratam do mesmo assunto, né? Que é a reunião, especificamente, aí do G20. A letra B. O que é possível concluir sobre a motivação da escrita? Deu um editorial? O que você consegue identificar, então, né? E concluir? Nós podemos concluir que o editorial, ele fala com os assuntos atuais, tá? Então, o assunto atual que está em mundo todo agora é a Covid-19, tá? Atingindo e afetando economicamente todos os países. Uns mais, uns menos, mas todo mundo está na mesma situação, com as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, né? Então, estabelecendo um gancho com a notícia ou outros gêneros que circulam no mesmo veículo, né? No caso aí, de comunicação, tá? A número quatro. Na introdução, costuma ser apresentado o assunto ao leitor. De que forma isso foi feito no editorial lido na página 69? Tá? De que forma que foi apresentado, né? Ele foi feito contextualizado, o evento, que é o encontro do G20, com forte teor geopolítico, ocorrido na Alemanha em junho, não, julho de 2017, tá? Então, em julho do mês que vem agora, fará quatro anos. Não, três anos, é 2017. Número cinco. Qual é o posicionamento do editorial diante das divergências entre os membros do G20 em relação aos vários assuntos globalmente importantes, tá? Então, a postura do editorial em relação a isso, né? É afirmar que essa divergência é um desafio no momento, tá? Então, eles têm que se unir, conversar e chegar a um consenso, senão não vão conseguir resolver nada. Pois, pois, precisa se entender, né? A respeito dos temas do comércio internacional, da imigração, segurança e das mudanças climáticas. Então, todos esses são assuntos extremamente importantes e que todo mundo deveria discutir, debater junto, né? Chegar a uma conclusão juntos, tá? Tá, número seis. Para reforçar a ideia de que a incerteza em relação às divergências aumentou, que acontecimento é citado no editorial? O repúdio, né? De Donald Trump ao Acordo de Paris. Tá? Então, foi isso o acontecimento que foi citado aí. Bah, nossa, os Estados Unidos saíram fora, né? Todo mundo ficaria chocado, impactado, né? Mas, de repente, para esse momento, o presidente achou que não seria pertinente para eles. A sete. Por que no editorial afirma-se que as divergências entre os países membros não se resumem aos Estados Unidos? Por que existe uma forte tendência de enfraquecimento, né? E multilateralismo, tá? Que se refere ao fato de vários países trabalharem juntos em prol de um mesmo assunto, tá? Seria essa a resposta, então, tá? Porque é uma forte tendência ao enfraquecimento. E ao multilateralismo, né? Que é o quê? Multilou, tirou, quebrou, arrancou fora, tá? Que foi no caso dos Estados Unidos, né? Acabou saindo fora, então ficou faltando um pedaço. A número oito. No final do editorial, ao fazer um balanço geral sobre a reunião do G20, menciona-se um aspecto positivo do encontro. Letra A. Que aspecto positivo foi esse? Então, a menor atenção aos temas econômicos, né? O que reflete uma conjuntura internacional mais favorável, tá? Então, esse foi o aspecto positivo. A B. Que argumentos são empregados para justificar esse aspecto positivo? O fato do crescimento econômico ter retomado e o desemprego diminuído, aumentando, assim, a confiança entre os investimentos, tá? Essa questão, ah, eu não vou investir no Brasil porque o Brasil está quebrado. Você já deve ter ouvido aí em jornais, os pais mesmo em casa conversando, com sua voz, né? Essa questão, ah, o Brasil não quer investir nada lá, não sei aonde, porque lá está dessa e dessa forma, tá? Então, gente, os países ganham com isso, né? Por que que a maioria dos países tem um olho no Brasil, né? Porque aqui nós temos várias riquezas, como os minérios, né? Petróleo, água, né? A madeira, enfim. N situações. A nove, releia o título do editorial. O mínimo do G20. Letra A. É possível afirmar que o título antecipa o assunto a ser discutido no editorial? Sim, pois faz referência ao G20, tá? O mínimo, né? No caso, como os Estados Unidos resolveu sair, tá? Ficou o que estava lá restando, né? O emprego, letra B. O emprego no substantivo mínimo sugere o que em relação à posição do editorial sobre o assunto, tá? Sugere que a análise a ser feita mostre que o G20 está fazendo apenas o mínimo, tá? Do que se espera dele. Então, ah, não são 20 países que se reúnem para tratar disso, 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 daquilo, resolver isso, isso e aquilo. Então, se eles estão fazendo o mínimo do que eles podem fazer, quer dizer que eles poderiam fazer muito mais, né? Tratar de assuntos importantes a mais e, né? Mas se estão fazendo só o mínimo, eles estão se restringindo, tá? Aí complica. A dez. Que tipo de registro é predominantemente no editorial? Explique considerando a situação comunicativa. Então, no editorial, predomina o registro formal, tá, gente? Porque ele não é um tema para ser tratado de qualquer forma, que trate com forma de humor, nada disso. Ele é um assunto que deve ser sério, tá? E assunto sério, então trata-se de forma, né, formal, tá? O exercício 11, então, nós temos aí três fragmentos, A, B e C, tá? E pedi para vocês explicarem a função de cada uma das conjunções que estão destacadas, o porém e o mas, e... Cadê a outra? Do outro quadrinho? Tá? Relacionando-as de forma com os argumentos, como os argumentos são apresentados. Então, no trecho A, conjunção porém, ela indica oposição de ideias, tá? No trecho B, a conjunção mas, né, assume ideia de oposição ao afirmar que o comércio deve se manter o compromisso. No trecho C, a conjunção E. Ah, é verdade, tá? O negrito, mas tá bem, como ela é pequenininha, quase andei. Ali, ó. O crescimento retomou, o desemprego é cadente e eleva-se, esse E, tá? É... Conjunção E indica adição, tá? E insere, ou coloca uma nova informação e uma sequência de afirmações, evidenciando os aspectos positivos globais. Certo, gente, espero que vocês veem pausa, volta, vê a resposta, volta, né? Fica interessante aí pra corrigir, né, com as aulas gravadas, tá? O editorial, então, ele deu o objetivo de apresentar a posição ideológica de um veículo de comunicação sobre um assunto socialmente relevante. O público-alvo, né, os leitores e veículo onde o editorial é duplicado, tá? Se eu leio na internet, eu vou lá, procuro editoriais, enfim, né? Determinado veículo de comunicação, eu posso estar fazendo leitura. As características, então, são de expor os fatos e analisar criticamente, expressar a posição ideológica, né, de um veículo de comunicação e apresentar argumentos, tá? Pra determinados assuntos, assuntos que são pertinentes aí a toda população, tá ok? Gente, qualquer dúvida que vocês estiverem aí fazendo, vocês me procurem, atinem as dúvidas lá no zap, tá? Espero que vocês continuem se cuidando. No ano aí, tem alguns alunos que eu não tô vendo, né, eles estão meio assim, escondidinhos, tá? Me espera que comecem a aparecer um pouquinho mais, certo, gente? E se cuidem cada dia mais também da situação aí, né, em muitos casos. Então, vamos nos cuidar, né, que daqui a um tempinho a gente pode, de repente, ir, né, final do mês, mês que vem, a gente volta com tudo, né, rever todos esses conteúdos, essas atividades. Belezinha? Beijinho pra todo mundo e até a próxima aula!